O povo de novo, que vem que somos todos na cabeça A vida é a primeira que a festa O povo de novo, que vem a leste a terra O povo de novo, que vem que somos todos na cabeça O povo de novo, que vem que somos todos na cabeça O povo de novo, que vem que somos todos na cabeça O povo de novo, que vem que somos todos na cabeça O povo de novo, que vem que somos todos na cabeça A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL